Bom, seguindo, vamos aqui no nosso... qualquer parte do computador, crio uma pasta, no meu caso criei aqui como Angular11, entra dentro dela, cmd aqui, mais uma vez, conferi, então ng, traço, traço, version, só pra gente saber, tá? Agora é só fazer a certeza aí, no meu caso eu acho que eu tenho a 11.1, isto mesmo, 11.0.1, então tá bacana. Então já podemos criar o nosso projeto, ng, o que? New, que é novo, e eu quero um projeto, então vou colocar assim, ó, Angular, 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 a gente tem o 11, então vou pôr sim, 11, desta forma. Vamos criar o projeto, vamos dizer, yes, y, yes, novamente. Então tá criando aqui o nosso projeto, vai, demora um pouquinho, e eu retorno. Bom, projeto criado, vamos aqui, retornar. Então, observe que temos a pasta e todos os nossos arquivos. Vamos acessar por aqui, cmd novamente, e vamos pedir aqui um code, ponto, pra abrir com o nosso Visual Studio Code. Observe que temos todos os nossos arquivos, vamos aqui pedir um novo terminal, vamos iniciar aqui o nosso servidor, pra gente ver como é, está, como que está procedendo aí, o nosso sistema. Então, ng, serve, não é isto? Espaço, traço, traço, open. Vamos, observe que ele tá compilando aqui, então é só digitar, ó, ele já tá aqui, fazendo o build, então é só digitar ng, serve, espaço, traço, traço, open, ó, compiler to serveful, ele já compilou tudo aí, bacana, então vamos acessar este local host aqui, a gente pode clicar aqui, vou dar um contra, e o clique, e ele já abre aí pra gente. Então, retornando aqui, observe aqui que em source code, a gente tem aqui um index.html, este aqui, ele tá fazendo render, de onde? E aqui no nosso body, pode olhar que tem um app, traço, root, que ele tá fazendo um selector pra gente aqui, aonde tá isto aqui, se eu vim aqui em app, e tem aqui o nosso app component.ts, type script, então temos aqui o arquivo, observe que aqui ele tá chamando ao nosso selector, o que? A app root, que tá chamando aqui na nossa index, observe aqui, então ele tá chamando aqui, e no nosso app aqui, temos este selector aqui, por isso que ele tá mostrando lá pra gente, então ele tá fazendo selector, app root, e fazendo render lá dentro do nosso html, aqui no nosso index, tá, certo? E onde tá tudo aquilo que a gente tá vendo aqui, no nosso browser aqui, tá vindo daqui, ó, observe que aqui a gente tem um app component.html, se eu abrir ele, observe que a gente tem todo o CSS aqui, tá tudo aqui, tá, pessoal? Então, tá vindo direto daqui, então se eu fizer isto aqui, observe uma coisa, então tá tudo aqui, o que a gente tá vendo lá na nossa, na nossa página no browser aqui, então não confunda isto aí, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um ctrl aqui e apagar tudo que tá aqui dentro. Observe, se eu criar aqui um html, vamos pedir aqui um html, no bar aqui, eu coloco aqui, por exemplo, seja bem-vindo ao curso de ângulo 11, por exemplo, se eu retornar aqui, ah lá, ele já é compilou aí pra gente, olha que bacana, então é basicamente isto aí. Vamos observar alguns arquivos aqui que é importante, se eu vim aqui no package.json e clicar aqui, aqui ele faz o building das nossas dependências, os nossos módulos, os nossos package, tá tudo aqui, tá, pessoal? Já aqui o package, cadê? O angular, tá, o angular.json já é diferente. Aqui ele vai fazer o building do nosso projeto, principalmente aqui as configurações pra testar, pra fazer o building, pra construir o nosso website, tudo aqui, tá, pessoal? Então, não pode misturar isto aí. O json aqui, o package.json, são as dependências, pacotes e tudo mais aí. Aqui já no angular, ele faz o building, ele é pra gente testar a nossa aplicação, serve. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar já os nossos componentes. Se quiser vir aqui e pedir um outro terminal aqui, tá, pessoal? Aqui um fica rodando o serve e o outro fica pra gente trabalhar. Mas neste caso aqui eu vou abrir o cmd aqui, tá? Então, vou separar aí um pouco pra gente trabalhar com esta tela aqui, porque muitos aí acham que esta tela aqui é bicho de sete cabeças, não é uma normal qualquer, gente. Então, vamos rodar o comando ng, né, generate, que é pra criar o nosso, pra gerar, na verdade, né? Então, generate, generate o quê? Components ou component, qual componente? Qual componente que eu quero criar? No caso aqui eu vou colocar department, desta forma, que são os departamentos. Então, dá um enter aí. Criado, observe aqui que a gente já tem agora o nosso componente aqui, department, não é isto? Muito bacana, olha lá, ele já criou aí pra gente. Vamos criar outro pra gente poder mostrar os registros e deletar. Então, se der a setinha pra cima, ele volta o mesmo comando. Então, ng generate component, department, sim, que são os departamentos, barra. Eu quero um pra mostrar, então, show, traço, dep, department, desta forma aí. Então, vamos criar ele. Podemos criar outro para o quê? Observe que a gente criou o de cima pra mostrar e deletar. E agora eu quero um pra fazer o quê? Pra adicionar e editar. Então, sempre nesta mesma forma aí. Então, vou pôr ed, traço, tá, pessoal? Ed, que é editar o quê? O dep, department, ou departamento. Criado, então, se eu vir aqui dentro do meu department, que são os departamentos, eu tenho todos eles criados aqui, ó. Tá vendo aqui? O edit, tá, o show, tudo aqui bacaninha pra gente, tá? Então, muito bacana isso aí. O que a gente vai fazer? Vou fazer o seguinte, vamos criar também o de empregado. Então, muito simples. Sempre aqui repetindo, então, ng, tá, pessoal? Não esquece disso, generate component. E agora, eu não quero isso daqui, então, vou retroceder. E o componente não é departamento que a gente tá criando agora. A gente vai criar o componente employ. Observe que agora a gente já tem a pasta, né? O diretório aqui empregado, employ, e o departamento. E cada arquivo na sua posição correta. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, que vai ser pra editar, deletar. Então, vamos... Opa, é o mesmo ali, employ. Vamos adicionar e editar, né, pessoal? Então, sempre aí, não esqueça da barra, tá? Então, add traço o quê? Edit traço. Agora não é dep. Eu vou colocar imp, que é de employ o funcionário. Já tava me esquecendo do mostrar, né? Então, vamos retornar aqui. E vamos pedir aqui. Então, em vez de ser isto aí, é o employ, tá, pessoal? Barra, show, que é mostrar os nossos empregados. Então, emp. Legal. Então, temos todos aí criados. Vamos criar agora a nossa pasta de serviço. Então, sempre aqui repetindo. Não é tudo isto aqui que eu quero. Então, aqui muda, tá, pessoal? Observe que tá ali, ó. NG. Eu tô fazendo isto aqui com calma, pra que vocês acompanhem o passo a passo. Depois a gente vai acelerar mais aí. Então, cuidado nesta parte aí, tá, pessoal? Então, NG, generate, generate, o quê? Agora eu quero o service, tá, pessoal? Então, presta atenção. Service. O quê? O nome do service. Eu vou colocar shared, tá? Bacana. Tá tudo criado aí. Eu retorno com outro vídeo pra gente continuar.